Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo aqui esse vídeo hoje pra falar sobre o produto Mr. Cavallo. Eu vou falar pra vocês se ele realmente funciona, se ele realmente causa todo esse desempenho aí sexual no homem, aumento, muito mais libido, mais potência. Então se você quer informações desse produto, quer saber se você não vai tá perdendo o seu dinheiro, se você vai comprar ele, me acompanha até o final desse vídeo, tá? Que além de falar sobre o produto, eu quero dar uma dica muito, muito importante pra vocês aprenderem a fazerem compras corretas aqui na internet, tá? Pra que você não caia em golpes, não tenham dados roubados, não adquira produto falso, tá bom? Meu nome é Juliane e eu peço também, pessoal, pra vocês que se essa informação for útil pra você, você curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal, porque assim a gente consegue com que esse vídeo seja mais recomendado e mais pessoas descobram a verdade aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, se você é homem e está com problemas sexuais, ou se você nunca esteve contente com o tamanho do seu órgão, se você fica constrangido ali na hora de ter relações, se você tem ejaculação precoce, se você, de repente, tem um trabalho muito estressante, muito desgastante, e chega em casa, né, cansado, não tem vontade de fazer nada, não tem ânimo, isso pode afetar muito a sua relação. Eu já vi muitos casamentos acabarem por conta disso, tá? Já vi homens entrando em depressão, com a autoestima muito baixa por conta disso. E, pessoal, sinceramente, isso é algo que realmente mexe muito com a mulher. Às vezes a mulher não quer nem tocar no assunto, porque já vê que é algo que machuca muito vocês, né, que já vê que é algo que deixa ali vocês deprimidos, então, às vezes, a gente vai empurrando com a barriga até onde dá, porque não tem como falar pra vocês sobre isso, né? É muito difícil uma mulher falar que não está satisfeita. Mas a gente se importa muito com isso, porque aquele momento, né, de ter relação é algo que, pra mulher é muito valioso, é muito importante. Então, a gente repara em tamanho, realmente isso faz diferença, né? Se você dura muito pouco, é muito chato pra mulher, porque às vezes a mulher demora, né, pra chegar ao orgasmo. Então, se hoje você está sofrendo com isso, procure ajuda, tá? Faça tratamentos, existem muitos tratamentos bons que vai melhorar muito a sua vida sexual, vai melhorar muito a sua autoestima, e vai satisfazer muito mais a pessoa com quem você está, tá? E o Mr. Cavalo, pessoal, ele é um tratamento 100% natural, tá? Feito com várias plantas medicinais, testado e aprovado por muitos médicos e especialistas que indicam também fazer o tratamento com ele, tá? E ele, por ser natural, não tem nenhuma contraindicação, tá? Você pode estar tomando ele, não tem efeito colateral, mesmo que você tenha qualquer tipo de pressão alta, diabetes, qualquer problema de saúde, ele não vai atrapalhar em nada, ele não tem contraindicação realmente, tá? Ele também, pessoal, tem maca peruana e ele faz uma reposição de testosterona no homem. Então, às vezes, você também está com esses problemas, além de estresse, cansado, é porque está faltando hormônios no seu corpo, isso é natural do homem. Conforme o tempo vai passando, você vai perdendo isso e você realmente precisa de uma reposição. E o Mr. Cavalo, ele tem esse poder, ele tem essa ação, tá? Ele promove um aumento de testosterona e ele também faz com que tenha mais fluxo sanguíneo ali na sua região do pênis. Então, os corpos cavernosos, eles ficam elásticos, ali ocorre uma corrente sanguínea muito maior e aí que acontece, né? O aumento, o engrossamento e muito mais bebido, muito mais ereção. Homens estão relatando que conseguem ir muitas vezes ao dia, assim, duas a três vezes no mesmo dia e é algo que está sendo normal para eles utilizando o Mr. Cavalo, tá? Então, ele realmente é muito bom. Só que, assim, não é coisa de aumentar 10 centímetros, 8 centímetros, isso daí não existe, tá? Foi relatado pelos homens um aumento aí de 4 a 6 centímetros no tratamento completo de 5 a 6 meses, tá? Então, não adianta você comprar um pote só, achar que você vai ter resultado, porque não vai. O resultado, ele começa a aparecer no corpo após 30, 40 dias de uso, porque ele é um tratamento, né? O seu corpo precisa entender que ele está recebendo aquilo e funcionar direitinho e fazer um efeito para que você possa ter todos esses benefícios, tá? Então, se você usar ele corretamente também, que são duas cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma à tarde ou à noite, todos os dias sem esquecer, você vai garantir os seus resultados, mas também só vale a pena se você fizer aí esse tempo de tratamento, tá? Não adianta querer resultado muito rápido que você não vai ter. Então, se você usar dessa forma, pessoal, como eu estou explicando para vocês, realmente você vai ter resultados, tá? Pode ser que você tenha resultados melhores também do que esse relatado pelos homens que utilizaram, porque cada organismo reage de uma maneira, né? Às vezes você tem o metabolismo mais acelerado, você tem uma vida mais ativa, então pode ser que você tenha muito mais benefícios, tá? Então, quanto mais tempo você utilizar, melhor, porque mais benefícios você vai ter. Também, pessoal, se você fizer esse tempo de tratamento, depois que você parar de tomar, você não corre o risco de ter os mesmos problemas de antes. ou se no caso for aumento o seu problema, né, você não corre o risco de voltar ao tamanho original, tá? Então, por isso que compensa mesmo se você for fazer o tratamento correto, prolongado aí, como é indicado, tanto pelo fabricante quanto pelos especialistas, tá? Pessoal, e agora a dica, o alerta muito importante para vocês aprenderem a não cair em golpes. Não compre o Mr. Cavalo por anúncios, Instagram, Facebook, Mercado Livre, LX, Google, não compre por lá, porque estão falsificando o produto e utilizando sites falsos, que é igualzinho original, para estar aplicando golpes em vocês. Então, você recebe produto falso, tem seu cartão clonado, tem seus dados roubados, cai no golpe do falso boleto, então é muito perigoso hoje em dia, tá? Não faça besteira de fazer a compra por esses locais. Compre pelo site oficial do fabricante, porque o próprio fabricante deixa bem descrito no site que ele não autoriza a venda em nenhum outro local. Ele não tem vendedor, não tem revendedor, então provavelmente se você for comprar desses locais, você vai cair em golpes, tá? Então, para ajudar vocês, se vocês querem aí realmente adquirir o Mr. Cavalo, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? O site oficial e vocês podem aí comprar com total segurança, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos. E se você já utilizou o Mr. Cavalo, conta aqui para a gente nos comentários também a sua experiência.